e como é melhor começar a criação é comprar pintinho ou comprar uma franguinha se eu vou criar galinhas poedeiras pintinho ou franguinha um grande abraço Sandro Ribeiro falando vamos falar sobre esse assunto hoje deixa eu tirar essa dúvida na sua cabeça usa os comentários eu quero eu quero saber como é melhor começar uma criação se é pintinho ou franga eu tenho um vídeo no canal sobre isso essa semana chamando para esse evento assim eu prefiro pintinho mas se você comprar franguinha e ela realmente botar porque galinha criação de galinha poedeira só serve para uma coisa todo mundo que me acompanha muito tempo sabe e nem precisa me acompanhar muito tempo também para saber a galinha pode ser para que diga um negócio com galinha poedeira galinha poedeira só serve para uma coisa bota aí bota aí nos comentários bota aí nos comentários bota aí nos comentários um abraço para o Romulo um abraço para o Antônio Marco César Costa César tá lá tava lá para ver o início foi o segundo que botou comentário lá na aula de hoje e botar ovo botar ovo botar ovo o pessoal do Instagram tá mais rápido do que o pessoal do YouTube botar ovo então é isso José ó galinha poedeira foi José que perguntou oi oi José Santos galinha poedeira só serve para uma coisa botar ovo se você compra franguinha ela não botar ovo se você queria dar e pintinho não bota ovo então tanto faz o outro agora se você começa com pintinho e sua galinha não botar ovo você senta para pensa e você lembra rapaz minha galinha meus pintinhos e se tiver doente ali uma semana a então por isso que atrasou minha postura aí você já já sabe uma coisa agora franguinha não botou você vai reclamar de quem vai reclamar do cara lá ele vendeu ele vai fazer o que você vai devolver para ele ele vai dar outra e pintinho a responsabilidade é toda a sua e tem muita gente que se quebra com franguinha porque o cara lá que ele em confinamento 16 14 semanas em confinamento não libera para piquete cria bem direitinho forma ela muito bem ela ele dá para você e você largar do meio do mato no outro dia morre no outro dia para de botar se tivesse botando e não tem como que bom que chegou até aqui não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo você pode ser membro e ajudar o nosso canal e ter várias vantagens inclusive participar de cursos e ter materiais mais rápido tem link aí na descrição seja mesmo do nosso canal ajude a gente manter o nosso trabalho um abraço